Mais uma vez Só me dê Porque te amo Eu não sei Me ver mais sem você Só me dê Porque Eu te amo Eu ouvi A sua voz Mais uma vez Onde está Você Que já me esqueceu Eu não Consigo tirar você Do pensamento Essa paixão tão Antiga A sua mão tão amiga Sem ter você Nessa vida Eu já não Aventura Saio por aí A te procurar Eu nos pais Na vida Eu já Não te vejo Danço com gente Estranha A solidão me apanha Com as que eu tente Esquecer É você Que eu desejo Vem com a gente Vem com a gente Essa Essa paixão tão Antiga A sua mão não amiga Sem ter você Nessa vida Eu já não Aventura 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 Aventura